Notícia com credibilidade, agilidade e imparcialidade tem nome www.patrocínioonline.com.br Com relação ainda ao Gustavo, ele se tornou suspeito porque ele, durante as declarações, teve várias contradições em sua fala e esse foi um dos motivos? Olha, o Gustavo, ele teve sorte da polícia, da polícia de patrocínio, não concluir trabalhos aleatoriamente, sem estar fechado, porque todo o indício, todo o indício que o advogado dele acompanhou, levava a pautoria dele. Porém o advogado dele, o Justiça se Faça, sempre disse, ainda o senhor não fechou os casos, e eu falava, perdão, o caso não está fechado. Ainda faltam alguns detalhes. Quais os detalhes? Quem estava na cena do crime? Onde estava a arma? O proprietário da arma? Como que ele conseguiu essa arma? Se eu vou dissimular ainda, dizer que o Lucas estava sempre com a mão debaixo da camisa, como se estivesse armado. Ele não estava armado. Então você tem que pegar, colher as informações, filtrá-la para ver o que é certo, o que é correto e o que não é. Eu estou aqui, inspetor Roberto, para informar vocês a dinâmica dessa investigação policial. É um crime bárbaro, um crime que não podia ficar impune, que a Polícia Civil usou de todos os recursos na área policial, usei de toda a minha experiência junto com o doutor Hamilton, delegado experiente, para resolver e trazer aqui a autoria dos fatos, sendo que testemunhas presenciais e a Polícia Militar, perito, policial que compareceu no local no dia, na hora dos fatos, citaram que elementos, havia brigado, completia ameaçar de morte, estava no FIT1 e não sabia nome, não sabia endereço, não sabia nada. que essas pessoas é que fazeram serviço na Valéria e no Pretinho. Nós trabalhamos com essa informação, sem nomes, com as interrogações, com os interrogatórios policiais nas testemunhas que estavam presentes, que por nós também estavam sendo investigados como suspeitos também, informal, sendo porque a gente não pode declarar tudo para a pessoa, que nem todo mundo fala 100% a verdade, pessoa que conversou com ela, um em 20, que viu o Pretinho quebrar celular na frente dela, a outra pessoa que viu ela, essa pessoa para mim também era suspeita, mas só que as lágrimas de vão e do carro, nós não sabíamos quem era o carro, então nós, através dessas pessoas, chegamos até o nome, Gustavo, não sabia mais informação, se achasse Gustavo, eram os autores. Nós trabalhamos com o suspeito, localizamos pessoas que informaram onde é que morava Gustavo, localizamos Gustavo, interrogamos Gustavo na presença do seu advogado, que quero parabenizar aqui o doutor Fabrício, advogado que sempre acompanhou as investigações com Gustavo e conduziu as investigações do jeito que o seu cliente poderia passar para nós tudo o que ele conhecia da Valéria, no momento que ele estava com ela, o que ele fez, não falou com ele, com as nossas investigações, para se calar em juízo para as investigações, eles poderiam conversar com nós, conversamos com ele, conversamos com o Lucas e o advogado presente com nós, auxiliou nós também nas investigações, o delegado que já está acostumado a multisserviço aqui, e parabéns ao advogado doutor Fabrício, porque para a gente chegar a um crime dessa barbaridade, você tem que usar todos os seus recursos, todas as informações levadas, e agradecer aqui aos nossos amigos, né, as pessoas, os anjos, né, que passaram as informações para nós, se nós não chegássemos a pessoa de Paraíba, eu, meu depoimento perante o senhor promotor e o senhor juiz, que testemunhas me falaram que se nós achassem o gol, o FIT1 e o FIT1, e esse tal de Gustavo, eles seriam os autores. Espetor, o senhor acha que nessas investigações que citou Gustavo, o senhor acha que a polícia civil errou, ou fazia parte da dinâmica das investigações? Bem, por ti, eu já trabalhei aqui dentro da cidade de Patossi, em Coromandel, Monte Carmelo, já fui em Monte Carmelo resolver a carta de duplo homicídio, ir aí de Minas, quando a pessoa, você não tem informação, você tem supostos autores, suspeito, todas aquelas pessoas que fez presente com a vítima, com as vítimas, na minha investigação, para mim é suspeito, que está com ela, que estava com ela, saiu com ela, porque uma pessoa quando morre daquela barbaridade, ninguém viu, ninguém viu tirar, você pergunta uma pessoa que, você viu, não vi, não sei, só escutei tiro, e dentro de patrocínio, quem vê crime, não delata, não conta, certo? Então, a polícia civil, te falo isso aí, de coração, na maior sinceridade, a polícia civil, trabalhou dentro da sinceridade, da honestidade, era suspeito, sim, inclusive o Roberto, uma testemunha também, que inclusive foi lá buscar ela, nós estávamos conversando com ele, e na calada, ele para nós era suspeito também, porque foi a outra pessoa que viu, que ele ia buscar ela, que interesse que eu tinha em buscar ela, buscar a Valéria, o telefone ligava para ela, e o presidente tinha um cara que, o Pretinho que quebrou o telefone, e nessa hora, segundo os relatos, Gustavo tinha ligado para ela, Gustavo negou para nós que, que não tinha ameaçado ele, nós trouxemos o testemunho, botemos de frente a frente com ele, na presença do senhor advogado, que concedeu, ele teve que assumir, falou que não tinha ameaçado, ele assumiu, que ameaçou ele de morte, antes do Pretinho matar, ele ia matar ela, então, e nesse momento, nós não prendemos o Gustavo, nós tratando ele, conversando com ele, liberando o advogado, por isso que logo vai precisar você se trazer aqui, então as investigações, doutor Amir, auxiliando com nós, nós levamos as investigações, como suspeitos, se, eu falei com ele, se ele não apresentar, conforme até seu primo falou com nós, que ele saiu, que ele fala que não saiu, ele saiu, no momento que a menina estava sendo morta, então, tudo levaria a crer, que o Gustavo, se ele não tivesse participação direta ou indireta, porque, a gente já trabalhou em casos de pessoas que negam, negam a autoria de matar da pessoa, no final, aquela pessoa declara. Mas, hoje, o Thiago, pode-se dizer que ele é inocente? Gustavo. Gustavo. Ó, tem uma terceira pessoa, que segundo os autos, o rapaz que foi interrogado, na primeira investigação, o Paraíba disse que fez o crime sozinho, não tinha mais ninguém, depois, nós já, depois, já tinha outra investigação, dizendo que tinha outro com ele, que foi imaneado, então, você vê que, Portilho, nós não conseguimos chegar, se alguém falar que nós chegamos 100% nessa investigação, é mentira, que a gente não consegue chegar 100%. Você pode chegar mais perto da verdade, porque o defunto não fala, e o autor não fala todos os detalhes. Tem uma terceira pessoa, dizendo ele, que o apiciúndor fala, foi interrogado distante um do outro. Eu quero aqui agradecer a vocês todos aí, que sempre nos apoiam, que sempre nos prestigiam o serviço da Polícia Civil, e eu, como inspetor de polícia, uma responsabilidade, eu falo isso, porque eu sou pai de família, eu sou camarada aqui, sempre gosto de estar pronto para trabalhar, mas a gente vai tomando experiência, e a gente vai ficando recensioso com certas coisas que a gente escuta, que a gente vai falar. Eu gosto sempre de trabalhar natural, e trato o cidadão, o criminoso, todo mundo de bem, não faço mal o camarada, não faço mal o bandido, e a gente, é uma responsabilidade grande demais. Você chefiar uma investigação, onde duas pessoas foram mortas, e pessoas, imprensas, cobrar por serviço, tentados, que tem que apurar, e se a gente não conseguir chegar, se a gente não conseguir chegar no Paraíba, sinceramente, o Gustavo estaria em maus leções. Mas hoje, podemos dizer que o Gustavo está fora? Ele está fora de seu autor, mas tem uma terceira pessoa, eu não posso afirmar, eu não consigo chegar 100%. Nas minhas investigações, nessas investigações, não tem ninguém que falou que ele atirou, que viu ele na cena do crime, na hora, nem o Paraíba falava do outro. Mas, conforme o seu advogado fez esses fatos, ele negou a autoria, nós tivemos a cautela de checar os amigos onde estavam, fora nenhum, até o Lucas falou que não andava armado, e nossa experiência, nós sabia, Portilho, que quem, para fazer um duplo município daquele lá, tinha que ter equipe de maldade, tinha que ser o cara preparado, tinha que ter disposição. Então, o que nós recuou essa investigação nele, nós sabíamos que ele não confessou, que não achou a arma do crime, não pegou indício de ser ele, mas testemunha, em nossas investigações, direcionava ao Gustavo. Isso é fato. É, estou representando meu cliente, Gustavo Gonçalves Ferreira, que era o principal suspeito do duplo homicídio ocorrido, desde o início da sua oitiva, negou veementemente a participação no crime, e no meu escritório, ele com o pai dele, eu falei, se for você, conta, porque vamos colaborar com a pena menor, ele falou, doutor, mãe, não fui eu, e falei, se não foi você, então, você não tem que confessar o que você não fez. Após intensa investigação policial, conversava com o doutor Hamilton, com o Roberto Lopes, inspetor da polícia, falava, o quebra-cabeça não está fechado ainda, não foi eu que cometeu o crime. E após brilhante serviço da Polícia Civil da Cidade de Patrocínio, no comando do doutor Hamilton, pelo competente, inspetor Roberto Lopes, pelos detetives Rafael e Leonardo, que estiveram à presença também, acabaram por elucidar o crime, descobrindo o verdadeiro autor do homicídio. Venho também ressaltar que o Gustavo, embora de família humilde, família honesta, de gente do bem, filho do seu Zé Maria, motorista da prefeitura, sobrinho do João da Covep, meu amigo, é gente do bem. Então, assim, seu nome foi exposto, sua dignidade foi exposta, e nós estamos aqui para corrigir isso, e expor para a sociedade que o Gustavo não participou desse crime. Gustavo tem que continuar de cabeça erguida, trabalhando, e foi comprovado que na hora dos fatos, na hora do crime, ele estava num barzinho, aí ele falou que foi levar duas amigas em casa, no que ele falou, o doutor Hamilton e o Roberto, ao invés de determinados detetivos, e lá, confirmaram que realmente ele estava. Então, agora, o que eu tenho que dizer para o Gustavo, é seguir sua vida normal, de cabeça erguida. O senhor acha que a polícia civil errou nas investigações? Não errou, até porque os indícios apontaram ser o Gustavo autor, mas finalizaram descobrindo o verdadeiro autor. Então, acredito que não houve erro, não. Obrigado.